Após Cristo ter nos revestido com sua justiça, nós tendemos a divagar e viver de maneira que não nos faz parecer que nós pertencemos a Deus. É por isso que as promessas, no livro de Judas, de que Jesus é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar de forma imaculada, nos dá esperança, Judas 1, 24. Como podemos evitar nos parecer com alguém que não tem um Pai Celestial? Ao nos tornarmos mais submissos ao seu Espírito e aos seus caminhos ele nos impedirá de tropeçar. Que bênção é o fato de Jesus nos prometer que as nossas vidas não seriam trópegas ou desalinhadas e nos apresentar ao Imaculado Pai. Cada vez que nós possamos nos parecer como filhos do Rei que tem o seu cuidado e amor numa atenção. Para refletir na presença do Pai e confiar no Filho, saiba que a sua vida nunca mais será a mesma quando você viver para o nosso Deus e Pai. A CIDADE NO BRASIL